E aí galera, beleza? Meu nome é Luiz e esse é mais um vídeo do canal do Japa. Antes de mais nada... E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que assistiram o meu vídeo, que curtiram, que compartilharam, que se inscreveram. Valeu mesmo, não tem nem como agradecer, beleza? Pra quem não sabe, na verdade, esse canal eu criei mais pra fazer vídeos assim pra minha família ver, né? Aqui no Brasil, na época que eu estava no Japão, tá? Mais uma vez, eu não estou no Japão, eu voltei pro Brasil e daqui a pouco eu tô voltando pra lá de novo, beleza? Mas é isso. Então eu fiz esse canal pra minha família ver também um pouquinho lá como é que era. E como a minha esposa e meu filho ficaram aqui, era um jeito de passar o tempo, né? E eu gravava os vídeos. Quando chegou aos 10 inscritos, eu falei, ah, deve ser meus amigos e minha família. Só que isso foi aumentando, aumentando e, cara, eu achei legal pra caramba. Recebi alguns comentários, alguns e-mails agradecendo, o pessoal perguntando e eu conseguindo tirar algumas dúvidas. Então isso pra mim ajudou muito. É legal pra você poder ajudar outras pessoas, beleza? E hoje passei aí dos 100 inscritos, né? Muita gente vai falar, ah, Luiz, mas são 100 inscritos e o cara já tá se achando. Não, tô me achando, galera. Tô agradecendo mesmo, de coração. Muito obrigado a vocês. Eu nem esperava que ia chegar a 100 inscritos, né? Mas chegou. Beleza, galera? Então eu só tenho a agradecer a vocês mesmo. Muito obrigado mesmo. Valeu pela força. Valeu por vocês assistirem, se inscreverem. E é isso aí. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 7 coisas que você não deve fazer no Japão quando você chegar. Beleza? Bom, quem já foi no Japão, já teve a experiência de estar lá, sabe alguma dessas coisas. Mas quem nunca foi, de repente não sabe. E aí acaba se dando um pouquinho mal por causa disso. Então nada melhor do que ajudar a galera aí que não foi. Beleza? É isso aí, vamos lá. Pessoal, primeira coisa, quando você chega lá, a gente, o costume da gente é... Olá, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Esse é o nosso costume. É verdade? Só que muita gente não sabe. É... Na verdade, a primeira vez que eu fui pra lá, eu fui seco fazer isso. Então eu tô passando pra vocês, vocês não passarem a mesma vergonha que eu passei. Oi, tudo bem? Eu fiquei olhando pra casa do japonês e eu não me cumprimentava, cara. Fui por causa sem educação. O japonês olhou pra mim. Aí que eu fui entender. Então, na verdade, eles não dão a mão pra cumprimentar você. Só que como é um costume da gente, a gente chega e é automático dar a mão. Tudo bem? E eles não. Eles simplesmente se curvam pra você. Só hoje, né? Já muitos japoneses fazem isso, eles cumprimentam, dão a mão pra você, porque sabem que é um costume de dois brasileiros também. Então, pra aquela galera que acha que o japonês é tudo preconceitoso, eles se acostumaram ao nosso costume pra poder atender um pouco melhor a gente. Então, foi isso. Eu fui seco, dei a mão pra ele e fiquei olhando. E ele olhou pra mim, olhei pra ele, olhei pra cara do... Nossa, deu branco, cara. Enfim, do cara que leva a gente lá, que faz tsuyaki e tal. Ele falou, ô Luiz, aqui, nos cumprimentam com a mão, né? Vocês falam, segura, né? Ah, tá. Entendi. Então, essa aí é a primeira pra vocês não passarem vergonha que eu passei. Segunda coisa, galera. Quando você entra, normalmente você vai na empreiteira, né? E isso serve, não serve só na empreiteira, mas na nossa casa também, dentro do apartamento. Você não se entra com o tênis que você vê da rua. E é, eu cheguei lá, meti o pezão. Não, 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 não pode, não pode. Tiro, tente, coloque esse daqui. Eu fiquei postando a cabeça, mas por quê? Porque eu consumo japonês. Depois eu fui saber, né? O porquê que eles fazem isso. Pra você não levar a sujeira da rua, pra dentro de casa. Pra eles é muito assim, uma coisa, pra você não levar aquela coisa negativa, sujeira, né? Tudo pra dentro da sua casa. Esse é o intuito da sujeira que eles falam, né? Do, do, enfim, do, da energia negativa, essas coisas pra dentro da sua casa. Então, eles falam pra você, né? Tirar o tênis da entrada. Se você for ver todas as casas, tem isso. Tem a entradinha onde você tira o calçado e depois entra na casa descalço ou com suripa. Acho que é suripa que fala. Eu vou procurar. Se tiver errado, eu escrevo aqui embaixo, beleza? Mas eu acho que é isso mesmo, tá bom? E isso daí foi mais uma vergonha que eu passei. E tô passando pra vocês, pra vocês não passarem, beleza? Terceira coisa, galera. Não jogue em lixo no chão. Pelo amor de Deus. Quando cheguei lá, eu, a primeira choque que eu tive foi a limpeza do lugar, do lugar, assim. É uma coisa fora do comum. Você andando nas ruas, tem sujeira? Tem. Eu vou falar que não tem. Se for uma cidade interior, assim, tem os porcão que jogam. Não tem jeito. Mas nas cidades grandes, você não vê lixo na rua. É incrível a organização e a limpeza deles. Então, assim que eu cheguei no aeroporto, eu vi tudo muito limpo, tudo muito organizado. E quando eu saí, assim, eu vi as ruas, a mesma coisa. Eu achei que era só dentro do aeroporto, porque era o aeroporto. Mas não, lá fora também, na rua, os lugares é tudo limpo e organizado. Você não vê lixo jogado, você não vê uma coisa jogada de qualquer jeito, colocada de qualquer jeito. É tudo organizadinho. Então, não jogue em lixo na rua, tá? Você tá andando, não tem lixo, põe no bolso, põe na mochila. Porque é muito comum a gente que vai pro Japão andar de mochila. É muito comum mesmo. Pra quem nunca foi, você vai ver. Chega no ar, você vai ver que uma mochila é um item de sobrevivência, vamos assim dizer. E ajuda muito você, né, no Japão. Então, se você não tem um lixinho, põe no bolso, põe na mochila, joga em casa, tá? Você vai ver que é essa educação que eles têm. E que eu acho que aqui no Brasil deveriam aderir também, né? Só que é incrível você ver muitas mães jogando. Tipo, se não, filha, joga no chão, sabe? É complicado, beleza? E vamos pra quarta, galera. A quarta é... Nunca ande sem camisa nas ruas do Japão. Eu não sabia disso. Não que eu tirei a camisa, eu ia tirar a camisa, né? Mas já tinham me falado. Mas me falaram, na verdade, eu não sabia disso. Você não pode andar sem camisa no Japão. Você pode ser preso, tá? Pra eles é uma falta de educação, uma falta de respeito, tá? E se eu não muito me engano, é até como atentado ao pudor. Então, muito cuidado, né? Porque aqui no Japão o verão é muito quente. Muito quente mesmo, é mais do que aqui. E aqui ainda tem as quedas de temperatura. Lá não. Lá quando é verão, é verão e calor intenso, tá? Então, é o costume de brasileiro... Vou andar sem camisa na rua. Não. Não faça isso. Se fizer isso lá, você pode até ser preso. Tá, galera? Por uma coisa boa. Então, tem muita gente que não sabe disso, né? E já aconteceu sim. Uma pessoa que foi junto comigo lá. Ele estava na rua, saiu do apartamento sem camisa e tal. Para andar na rua. Eu falei, meu, para. Põe a camisa. Você vai ser preso. Ele falou, sério, Luiz? Eu falei, sério, cara? Põe a camisa. O que é que não pode andar sem a camisa? Na praia, lógico que você pode andar sem camisa, tá, galera? Mas nas ruas, não. Pode. É a mesma coisa na praia. Uma mulher andar de biquíni, um cara andar de sunga. Vai no centro da cidade fazer isso, não pode. Então, é normal, beleza? Muita dica, tá, galera? Tem muita gente que não sabe. Aqui no Japão. Aqui, as nossas paredes, por exemplo, é feita de tijolo, bloco. Tem a parte de reboco, né? E cimento. Então, isola muito. Isola muito mesmo o barulho de um ambiente para o outro. Ou de uma casa para o outro. Só que aqui, galera, é grosso. Do jeito que eu tô falando aqui, se eu fechar tudo, o que tá do lado não escuta. Só que no Japão, as casas e os apartamentos são feitas de metal e madeira, tá? Então, o barulho, se você fizer barulho aqui, escuta fácil do outro lado. E assim, muita gente não sabe, mas existe uma lei, tá? Que você não pode fazer muito barulho. Não é igual no Brasil. Até as 10 eu faço o barulho que eu quiser. Então, assim, eu não sabia também. Quando eu cheguei lá, eu comprei o meu notebook, comprei um somzinho, pá, aumentei. Falei, pô, me afoga, eu quero curtir. De repente, a polícia bateu na porta. Eu sem entender nada. O policial falando, falando, e o... Sabe, hi, 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 eu não sabia o que falar. Então, eu falei, caramba, o que esse cara tá falando e tal, tal. Aí, um outro vizinho passando, pá, tô tudo bem aí. Eu falei, eu não entendo nenhum, não entendo o Nihongo. Aí, o policial chamou ele e falou pra ele fazer a tradução pra mim, né? Que seria um tsuyaku. Aí, ele falou, cara, você tá fazendo muito barulho. O vizinho japonês ligou, reclamou e tá falando pra você abaixar porque você não pode fazer barulho. Aí, eu falei, cara, mas eu tô escutando aqui dentro, né? Mas não pode, né? O som, ele transmite muito pro vizinho, né? E eu fiquei pensando, falei, caramba, cara, como é que pode, né? Mas, então, galera, é isso. Quando você chega no apartamento, muito cuidado com o barulho, tá? Onde eu trabalhei da última vez na Murata, eram dois turnos. Era só de dia ou só de noite. E eu trabalhava somente à noite. Então, às vezes, na minha foga, cara, caía... Quando chega no dia de trabalhar, é ruim. Porque você tá dormindo, só o cara tá acordado. Entendeu? E vice-versa. Então, é muito ruim. Tem gente que respeita, mas tem gente que não respeita, tá? Principalmente brasileiro. Japoneses já é da cultura deles não fazer barulho. Então, eles respeitam. Mas brasileiro é um pouco difícil de lidar. Tá? Já tive casos que eu vi os caras saindo na porrada. Moram de um lado, do outro, vizinho, por causa disso, né? Eu acho que, se você for pra lá, tenha mais essa consciência, né? De não vou fazer barulho. E eu tô atrapalhando o meu vizinho, né? A sexta dica que eu vou dar é muito parecida com a primeira. Só que, nesse caso, é de mulher. Aqui no Brasil, a gente tem aquele costume malandramente. Oi, tudo bem? Beijinho no rosto, né? Só que no Japão, não façam isso, cara. Isso é muito constrangedor pra mulher. E dá como até assédio sexual. Por quê? É... Até homem e mulher, eles têm o costume de se cumprimentar, se curvando um pouco. Nem na mão eles pegam. Se você for pra pensar, que namoram no Japão, os japoneses que namoram, sair na mão, sair na... Volta. Sair na rua de mão dada, já é muito difícil você ver. Imagina um estranho você pegar na mão e dar beijo no rosto. Beleza? Então, aí, pra aqueles caras que é malandrão, pegador, toma cuidado, beleza? Não faça isso com nenhuma japonesa. Tá? Isso aí é uma coisa muito ruim. E você pode perder seu emprego. Enfim. Pode acontecer muitas coisas por causa de uma coisa besta. Tá? Então, não façam isso com mulher nenhuma. A não ser que seja brasileira, lógico, né? Mas vamos respeitar também as mulheres que são casadas, que acontece uma coisa muito ruim desse tipo lá. Vou deixar pra comentar num outro vídeo, tá, galera? Porque é um tema um pouquinho sinistro, assim, de falar. Não dá pra falar rápido. Mas acontece muito, beleza? Mas essa é a sexta dica. Não cumprimente japonesa com um beijo no rosto. Beleza? Bom, galera, vamos pra próxima. Tem muito casal novo indo pro Japão agora, né? Eles casaram, tem um... Estão vendo o futuro, querem alguma coisa melhor pro futuro e vê que aqui tá ruim. Vamos pro Japão, vamos. Aqui é costume. Você tá naquele clima e tal, pá, pá, pá. Você senta numa praça e tá ali, né? Se pegando com a namorada. No caso aí vocês, né? Você é a esposa, né? Então, galera, é assim. No Japão não se pode fazer isso também. Como eu falei pra vocês, namorando, andar de mandado já é difícil você ver. E você ficar se pegando em alguns lugares, assim, com a mulher, eu acho que é um pouco... Falta de respeito... É uma falta de respeito com os japoneses, tá? E... Então, galera, tomam muito cuidado com isso, tá? Andar de mandada é normal. Hoje está se tornando normal no Japão andar de mandada, tá? Estão sendo uma coisa mais natural. Antes não. Antes não podia... Não poderia fazer isso, porque pra eles é uma falta de respeito também. Mas hoje já está um pouco mais liberado. Só que aí você... Ficar se agarrando, né? Ficar aqui no... Né? Só falta cometer o ato ali no meio de todo mundo. Isso aí já não é legal. Então, eu falo pra vocês. Se segurem, vai pra casa, né? Um lugarzinho mais quatro paredes, né? Entendeu, né? Então é isso aí, galera. Então não façam isso no meio da rua, tá? Se se beijar, dar um beijinho, dar um selinho, né? Andar assim, abraçar... Ainda vai, né? Eles não são acostumados, mas ainda vai. Mas você ficar se pegando no meio da rua, galera, já não é legal. Certo? Então... Vamos dar uma maneirada, né? O que eu vou dar pra vocês é o seguinte. Pra quem nunca foi pro Japão, tá aí na primeira vez... Pessoal, vamos respeitar a cultura dos japoneses. Acho que a gente tá em outro país, outra cultura, né? A gente não tá no Brasil. Eu vejo muito brasileiro falando assim... Eu pago imposto? Eu posso fazer o que eu quiser. O japonês pago imposto, eu também pago a mesma coisa. Galera, entenda uma coisa. A cultura deles são outras. A gente tá indo lá pra trabalhar e ganhar uma grana, certo? Então, assim, não vamos chegar desrespeitando, né? Acho que você não vai gostar que ninguém entra na sua casa desrespeitando a sua casa. Então, vamos respeitar a casa deles. Beleza? Essa é a dica mais importante que eu dou pra vocês. Se vocês querem respeito, respeitem. O respeito é recíproco. Se você dá, você recebe. Beleza? Então, é isso, galera. Essas regrinhas que eu falei pra vocês, esses toques que eu tô dando pra vocês, na verdade, é pra vocês viverem um pouco melhor na sociedade japonesa, tá? Então, não pensem que eu sou puxa-saco, mas eu acho que o certo é certo. Se você tá lá, você tem que respeitar, né? Lei do silêncio, não andar sem camisa na rua, não fazer bagunça, não jogar lixo. E acho que você só tende a ganhar, né? E se você vai com seu filho pra lá, ensine pra ele a cultura de lá, o respeito, a educação, né? Porque você só vai ter a ganhar, tá? Acho que é uma cultura muito bonita, o respeito que eles têm pelos mais velhos, pelo próximo. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Infelizmente, a gente não vê aqui no Brasil. Então, galera, se você vai pra lá, aproveite não só pra ganhar dinheiro, não só pra se divertir, mas pra aprender um pouco de respeito, né? Pra aprender um pouco da cultura e tentar trazer pra sua vida. Porque você só tende a ganhar. Beleza, galera? Então é isso daí. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês. Se gostou do vídeo, dá o seu like. Compartilha com seus amigos. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso daí, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Se você é inscrito, atire o sininho aqui embaixo, tá? Sempre colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Vai ser o primeiro aí a saber pra vir assistir o vídeo novo. Beleza, galera? Então é isso daí. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.